A loja é cheia de sabores e mimos que a gente vê na fazenda, na roça. O pessoal quando chega já se emociona, que lembra da avó, da mãe, da fazenda. Então está sendo bem aceito. Todos os produtos são de agricultores familiares. Benaia é uma delas. Eu estou produzindo no momento licores artesanais, doces de banana sem açúcar, doces em geral a gente produz no assentamento Dom Helder Câmara, todo tipo de conservas de mini milho, guariroba, piqui, em geral todo tipo de conserva. Tem requeijão, peta, geléia de mocotó, doces de todos os tipos, cachaça e mais um montão de coisa, tudo direto do produtor. A loja da agricultura familiar é uma parceria com a Universidade Federal de Goiás. A gente tem em Goiás mais de 30 cooperativas de agricultores familiares muito bem organizadas e ao longo das várias edições da Agrocentro-Oeste eles foram se profissionalizando. E chegou o momento, agora é o momento de enfrentar o público urbano, o consumidor de shopping. Então a gente achou que esse era o estágio final de amadurecimento desses empreendimentos de agricultores e está dando super certo. Bom, a loja é cheia de coisas interessantes, mas o que me chamou mais a atenção foi essa parte aqui, das conservas. Tem aqui, conserva de jurubeba, amarga demais, mas essa daqui é toda preparada de uma forma que não amarga tanto assim, segundo o pessoal aqui da loja. Tem ainda conserva de pimenta biquinho, que é essa qualidade aqui, que é a pimenta amarela. É difícil de ser encontrada justamente porque ela é muito difícil de ser cultivada. E olha só, conserva de quiabo e que não baba. Ótima para tirar gosto. E além dessa parte aqui, a gente vem para essa outra aqui que é de artesanato. Aí a gente encontra repelente de cravo, super natural, tem um cheirinho muito bom. Tem também vários tipos de sabonete, essências. Esse daqui também é feito de canela e é um sabonete fitoterápico. Agora o detalhe é que essa parte aqui, ela é lá da comunidade Calunga de Cavalcante. E toda a loja tem um precinho, ó, super em conta. Esse tapete enorme de crochê, claro, feito à mão, custa 200 reais. Tem almofadas de retalhos e vários outros artesanatos. Esses são da cooperativa de Mayri Botaba. É um trabalho, sim, que a gente faz, né, a máquina manual também, porque o bordado livre é feito com a bordada à mão. Então é a peça que a gente trabalha praticamente na máquina, costurando, às vezes até na mão mesmo, porque o patchwork se faz muitas técnicas, eu uso muita técnica fazendo na máquina. O Mike ia passando na porta da loja e resolveu entrar. Não saiu de mãos vazias. Vai levar farinha de mandioca. Vou misturar com a carne seca. O que você acha dessa loja que vende os produtos direto da Rosa? É uma coisa muito atrativa e especial. Nunca tinha visto, não é a primeira vez. Eu passeando no shopping, aí me chamou a atenção, na hora que eu vi o nome. A loja da agricultura familiar fica até 31 de dezembro no shopping Cidade Jardim e Passeio das Águas. A ideia é expandir o projeto para outros lugares da capital no ano que vem. É uma excelente oportunidade para o público urbano, que está com saudade de comer uma comida da roça, de encontrar um agricultor, comprar direto na mão do agricultor. Produtos de excelente qualidade, a um preço acessível. Não dá para perder. E lembra muito a minha infância.